Salve salve meus amigos, live on, bora pro Warzone em Rebirth, Ilha, o mais top de todos. Salve galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Facebook Curapaica Games. Como que tá galera? Não esqueça o like, compartilha, fala João Paulo Rodrigues, e aí meu querido filme forte, boa noite meu queridão, seja bem-vindo aí hein. Galera, não esqueça o like e o compartilhamento da humildade, aquele likezão, aquele compartilhamento fortalece o meu trabalho aí. Vamos jogar solo aí até aparecer a galera, fala Claudemiro Teotônio, melhor cabeleireiro aí de Araucária, Paraná. Beijo no seu coração meu querido, fala Vezna, fala Alessandro Dias, fala João Paulo. Boa noite galera, como que vocês estão? Tudo na paz, tranquilo? Sejam bem-vindos aí galera, começando aí mais uma live de Warzone e vamos, vamos lá né. Pau na máquina. Quem puder já compartilha, deixa o likezão galera. E vem com nós. Sai do chão hein. Dá-lhe bala rapaziada. Dá-lhe bala rapaziada. Vamos de carozinha. E SPF, agora você fala Luan, fala Maurício e eu, fala Elivelton. E aí meu querido, fala rapaziada. Onde vocês estão? Tudo na paz, tranquilo. Eu compartilhando o grupo de seguidores e apoiadores lá. Bora que bora, fala Fernando. Tem vaca, jogando do solo. Tem três vagas na verdade. Fala Eduardo Bastos, fala Fernando. Fala Colano, fala Colano, fala Grunito, fala Maurício, fala rapaziada. Boa noite aí, como que vocês estão? Tudo na paz? Salve, salve. Fala Bastos. Vamos lá, vamos lá galera. Vamos lá. Beleza, Ark. Resurgência. O arco está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Resista a contagem de um tipo de resurgência para garantir a resurgização. Ele pode se fragilizar. Caraca. Caiu muita gente aqui, mano. Vale, Daciu. Bora, bora rapaziada. Três vagas, hein. Uma vaga do coluno já. Olha, tem até HDR agora aqui. Vai, dever, dever, Guadrido. Tchau. 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 Tem várias armas aqui agora, rapaziada Você é louco? No jogo tem várias armas boas no chão agora Tem vaga, rapaziada Assim que acabar é só a galera entrar lá Bom, beleza, Bass? Quem pediu vaga foi o Highlander O Colono E o Paula Eu não sei qual que é o Nick Paula Eu não lembro o teu Nick Ó, tem até aquilo Tá no chão Caraca Tem várias armas boas no chão aí Vai cair a caixa HDR Fala, Cauã Fala, Alex Fala, Paulo Ricardo Beleza, Bass? Pode deixar que chamo sim Galera, não esquece de compartilhar E deixar o like, tá, galera? Galera aí que vai jogar Sempre tá com a gente Que entra na live todos os dias Galera Compartilha e deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Pantilha e inimigo ativo Filho da puta Não te enganão Que tanto mal no coração Soldado inimigo por perto Arromanente, fico para a sua direção Filha da mãe, cara aí em cima de bazuca Olha o Paulo Henry, pare de se apertar, sai do chão Vai atrás da vingança Mas é liso igual peixe Inimigo entrando na área Vambora, vamos para safe Escudão e pistolinha Grudou a pistola Grudou a granada em mim, mano Tem que ser, né Alex, tem que ser, né É meio difícil, mas vamos lá Oh, o que tem que ser, né, Alex? Tcharam um escudinho, pai Vixi, cara, muito goizinho, hein? É louco. Deixa eu dar um ar aqui, deixa eu dar um ar aqui. O cara não conseguiu me matar, mano. Escuda bomba, granada de contusão. Never. Galera, cadê os compartilhamentos da galera aí, ó? A galera que quer jogar aí, ó. Nem a galera que quer jogar não tá compartilhando a live. É louco. Vamos lá, galera. Vamos compartilhar, deixar o like aí, essas bocas de pelo. Ah, sai daí. Ai, peraí. Sim, mano. Nadar, mano. Cara, eu não tô conseguindo sair vivo dos lugares, mano. Eu já tenho dois caras, cada escudo. Caraca, só matei os cinco, mano. Até agora eu não consegui pegar. Ó, uma barzeira. Um fuzil três linhas. Um fuzil três linhas. Volta nova zona segura. O cara está se aproximando. É, tá bom o fuzilzinho três linhas. A estação de compra foi ajustada. Ai, papai. Ai, papai. O que é isso? A surgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. Alvo marcado Recebido, ataque de dispersão ativo Convocando ataque no meu alvo Recebido, ataque de dispersão ativo Ah, fila da mãe, errei os dois tiros Fala, Tony Você vai de volta na linha de frente Vai pegar eles Agora é tudo ou nada Respondeu em sentimento Era pra ter matado, mano Errei os tiros, caraca Tá bom, amor, tudo bem? Muitas coisas O inimigo venceu a batalha Mas a gente vai vencer a guerra Caraca, hein, galera Era pra ter matado esse cara ali, hein Fala, Alisson, Matheus Fala, Tony Caramba, mano Você é louco, Cachoeira Era pra ter matado, hein Pra ter matado aquele cara ali, rapaziada Colô, não tinha pedido vaga A Ilander O Paulo Também toda a galera aí que tinha pedido vaga, hein Todo mundo que pediu vaga Tá no ao vivo aí Galera, quem quiser jogar É só digitar aí Ponto, exclamação e D E adicionar a gente pra jogar, galera Lembrando de segunda a quinta Com seguidores Sexta, sábado e domingo Apoiadores, hein E aí, Maicão Como que você tá, meu querido? Filme forte Aí, ó Todo mundo Dale, quartetão Fantástico Fala, Patrick Silva Fala, Jardel e Luana Obrigado por compartilhar, galera Ô, valeu, rapaziada Deus abençoe vocês aí Pros likes e compartilhamentos aí Boa noite, galera Sejam bem-vindos, hein Boa noite, meu querido Valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá tendo festa em casa, hein Bem aqui ou bem pra lá, cachorro Bota essa porta, Bruno Vamos lá Fala, Marcio Boa noite, meu querido Cadê os likes? Cadê os likes? Cadê os likes? Os likes e move Então, quem que deixou likezão pra nós aqui? Marcos Apolinário Marcio Marcos Apolinário Já compartilhou Já deixou like Peguei um fuzil 3 linha do chão ali Meu irmão Só bala A bala é uma caída Vou se colocar reabastecer Não, meu Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão E tá lotado E tá lotado E tá lotado o culinário Acabou de entrar a galera aqui Os três caras acabam de entrar Acabou de entrar o Highlander O Paulo E o Colono É, a música eu tiro A hora que começa a jogatina A música eu só Coloco a hora que a gente morre Vai pro lobby E quando eu lembro eu tiro Boa noite, campada Um pouco de sandália E aí, Aleph Fala, Heisley Fala, Heisley Heisley, Heisley Resurgência Soldado, marca um pouco De aterrissagem pra surgir O Ká está chegando na sua posição É melhor começar a morrer Subterrida O Ká está chegando na sua posição O Ká está chegando na sua posição Olha na cena Qualquer ação Seguida pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Caiu dois times aí Oh, peguei a arma Deu alguém aí Não peguei, sem querer Oh, vocês estão com fone pesado Oh, Highlander Uma gritaria aí Highlander Está dando o maior retorno Está dando o maior retorno Passa a capa Azar O Goku ali aqui ó e se você quer transformar no Google né foi mal aí tava no banheiro vai te inimigo ativo tá na escada aqui tá tem que rolar tem que rolar 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 vai te inimigo ativo caiu cara em baixo aqui rapaziada que malho que olhe manito lançando granada o ralão tá dando muito retorno das crianças brincando aí e aí e aí e mais gente aí e 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 lá na casa do guarda tem muita gente lá Pô, fazer dinheiro pra eles compram a nossa caixa Aí, pesada Opa, eles não tem fone? Aqui, ó Tá quietinho, falei, ué Não fala Pegou aí Peguei, pegou O banheiro, pegar o dinheiro do banheiro, fala, Pedrone Acho que tem cara da terceira danada aí Jogaram ataque Meu Deus, cara, o cara desde a casa, como isso, véi Ataque de dispersão Cuidado Batei, eu vou embora Ataque de dispersão Tô tomando tiro O cara sai correndo, o cara não sai escondido, afinalhada Colegas de esquadrão remobilizando Colegas de esquadrão remobilizando Colegas de esquadrão remobilizando Vante inimigo ativo Poxa O cara tá me ganhando, vai O cara tá me ganhando, vai Fica feio, movimentação O cara não sabe quem eu sou Pô, louco, o cara deu um tiro e derrubou. Que mentiroso, deu um tiro no cara, disse. Tem cara aí em cima, na última área. Tem, mais três, eu derrubei dois. E alocando a zona segura. Tá de dois caras. Laca. Puxa. Não vai, não, entra aí, tem três caras aí. Tem um ataque aí na minha mão. Tem três? Aí de lá, matei. Segura, pegado, segura. Segura, não é voo eu sair dentro, que os caras estão tudo aí. Eles estão aqui dentro? Não, tem três caras aí dentro. Tem três caras, não tem senhora da área. Tomar, meu raio. Ô, camper do loadout. Cara de camper ali. Fala, Willian, Ingrid. Fala, Leandro, Carlos. Fala, o Patrick e Liane. Obrigado por lá, compartilhamento, galera. Fala, eles estão ali em cima ali, né? Não, estão todos torcendo aí. Tem três lá mesmo, hein? Cuidado, hein? Então, sobe aí que os caras estão marcando. Aí, ó. Eles vão subir a mesa. Vai subir a mesa. Você não pode matar a morte. Esse cara na farmácia, hein? Tem. O cara está chegando. Marcando nova zona segura. Tem cara de talhadão da farmácia. Tem um, mano. Tem flaca de pau. Quem está torcendo? É eu. Estou dando gás. Ah, que ataque, meu Deus. Não tem como não, mano. Sem placa, por favor. Muito ruimzinho, hein? Eu peguei no terreiro, pressa! Ocil abertado! Ah, tivesse tirado com a Sniper, tiverem derrubado os caras ali, mano. Marquei, toca. Alvo marcado pra ataque aéreo. O que vai acertar no você aí? Só você, colono. O posto de socorro ali, confere seu mapa. Nem dá pra ir lá, não dá pra salvar. Só tem mais dez. Olha o cara, vai cair no balão. Eles vão cair em cima de você, colono. Mentira, mano. Abaixo tem cara na coisa do guarda. Mata o cara e pega as coisas dentro. que eu tenho a minha cabeça. Olha, volta a porra. O que é que eu tenho a minha cabeça? Pai? O que eu tenho a minha cabeça? Não tem mais de você que eu tenho a minha cabeça. Não tem mais de você que eu tenho a minha cabeça. Carrega Colete na caixa Colete ali Tinha colete na frente da caixa que se abriu ali Vamos lá, vamos lá, vai ter ganhado essa Vai ter ganhado, chegamos bem, pô Vamos lá, vamos lá Ah, foi quase A última hora E aí E aí E aí É, foi quase Fala Nex E aí Max, fala Eduardo Bastos Fala Elton, fala Emerson, fala Guilhercio Fala rapaziada Puxa esse tempo pra treinar A gente vai mobilizar logo Fala Max Roberto Cara, é fome Tem que mutar aí, tá muito barulho aí Inspirador é... Não, não dá pra jogar não Não, não dá pra jogar não Não dá pra jogar barulho, você dá uma mutada Não dá pra jogar não Não dá pra jogar não Vale de Deus, sou Fala Marques Tô aqui em cima, falo Tô aqui em cima, falo Captei, movimentação Tô aqui em cima A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Fala, vamos lá Fala Cadu, fala Brian, fala Wesley, fala Jefferson, fala Marcília Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora Resurgência Marca o topo de agendizagem, você vai na frente Atenção, o Cá está se aproximando Vamos lá, papai Sobreviva aí, os seus colegas caindo, não demobilizar A alteração Só vem o Altão, fala Diego Ajuda a trazer os quais rápido Ó, os caras aí em cima Cai em terceiro andar, todo mundo vê Pegue os inimigos antes que eles peguem você Tem dois aqui em cima Só tem um lá em cima Aí, fala, na tua frente Tá sozinho? Tem dois aqui em cima Não, matei um, outro deve estar embaixo E aqui a cara se faz Mas eu acho que ele desceu Isso é bem inteligente É da torre de comunicação Correta, correta Fazer a caixa lá embaixo Fala, Brian E aí, meu querido Boa noite, Brian Seja bem-vindo, meu queridão Tô na loja, hein? Tô na loja, hein? Ainda tem 25, presta atenção Ainda tem 25, presta atenção Passei dinheiro Aí é top O cara está bem na sua cola Vante inimigo ativo Os cara vindo aí Esses caras estão aqui, ó Estão aqui, ó Segura, pô Segura, pô Pior 98 Tá uma bosta, hein? Ata, pô Ata, pô Você tá em volta Na luta Ok O cara está chegando Embarcando logo A zona segura Colégia de esquadrão Remobilizado É louca, cara A 98 tá muito ruim fala, Douglas Racinando suprimentos Hora de aprimorar esse kit Ah, tá boa, está boa ainda Tá matando Você sobreviveu Fragmentação chegando Fragmentação 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 Ah, esse mal Tá boa, tá boa Fala Jean Fala Elvis Fragmentação 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 O inimigo me ajudou! Tem dois agora! Não! Morre! No túnel aí, Paulo! Embaixo de você, os caras tretando e se atirando no cara lá! Não vai, não vai! Tem um time aí! Olha, eles estão ali! Só pra você atirar! Vaza daí! Olha aí, Obis! Vai em outro lugar, mano! Isso aí, Obis! Isso aí! De jogar com nós, Obis! Só tô vivo! Olha ele se esconder! Vai! Vai! Eu tô contigo! Faltar momentos de 25! Galera, quem for jogar, avisa aí no chat Quem tiver pra jogar, avisa aí Mas eu revezo pra galera Tá difícil, o time tá difícil Tá perdida Vamos lá, vamos lá, rapaziada Jogar mais junto, galera Se não, só pra ter dor de cabeça E eu tenho que jogar longe de vocês Tem que mostrar pra vocês Tá atualizando, beleza Achou, show Isso aí, aquela dia vai melhorando mais Ó, Highlander, não dá pra jogar desse jeito Com um monte de barulho aí, meu querido Eu mudo, se mutar, desmudo é ruim Sem carro, sem nada Tá, vamos testar aqui É o GM Camargo 5 Pistolinha pistolita É o GM Camargo 5 Beleza, Elton Passa o meu chamo lá A preparação acabou Hora de ir pro Wharton Ressurgir O GM Camargo 5 e aí e aí a resurgência parte o fogo de aterrissagem você vai na frente o resto da situação é melhor começar a correr aliados caindo cara comigo cai em outro lugar eu quero errar agora que eu vejo o 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 todo mundo tá seguro que pena se não quiser morrer entra na zona segura o o o vai vir aqui vai vir em mim o 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 e lá vamos nós acho que vão deixar agora o solo para jogar vai ser legal pô só lido e aí vanderson vamos compartilhamentos aí meu querido o 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 jogou o carro ali em cima. Caraca. Mais dinheiro da caixa, já. Sim, claro. É igual a gente tava jogando ali, a galera levando tudo na brincadeira, nós só morrendo. Tava com quase 30 pessoas na live, galera. E se a galera não joga, não passa a calma, não joga certo, só morre, 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 a galera sai fora da live, entendeu? Então daí eu tenho que ver e tenho que jogar só, né? Brincadeira, brincadeira, trabalho é trabalho. E com os apoiadores que jogam comigo toda noite, já sabem o jeito que eu sou, o jeito que jogam, entendeu? Agora, tarde ali, eu faço pra gente brincar, dar risado, jogar com todo mundo. Mas a noite tem que ser a playzinha, mas mais certo, porque não dá muita gente, às vezes. E a galera quer ver... A bala atorar, né? Não mal começa a partida, já morre. Aí fica aquele jogo chato, daí. Aí começa outro, deu 3 minutos, morre de volta. É, o meu filho é especial, né? Aqui eu tenho que tirar... É aqui que eu tiro as minhas... minhas contas, minhas sustentas. Então aqui é sério, aqui não é pra brincadeira. Tem só 25. Tem só 25. vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Não é proibоров. E aí brato fracasado. Ah, que mentira, mano. Que mentira, cara. Serpente. Eu tenho que trocar sua mira nessa. Coloquei a mira errada na sniper. Ah, tomei. Não é capaz, mano. Não aguentou a pressão no grupo lá, David. Saiu? Não. 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 Mentira, mano É, eu vi que você saiu do grupo do seguidor lá, pô. Fala, Raul. Fala, rapaziada. Boa noite, hein? Fala, Helder. Ah, beleza. Helder está se aproximando. Estão lançando agora, segura. A estação de compra foi ajustada. Bunch inimigo ativo. Bunch inimigo ativo. Bunch inimigo ativo. Resurgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. A gente está chegando na área. Marcando o local. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Bunch inimigo ativo. Fala. Bunch inimigo ativo. E agora? A mira da sniper aqui errada cara ela dá muito zoom. Valeu Thiago Brio por compartilhar aí meu querido. Como que esse cara não me matou, mano? Como que esse cara não me matou, cara? Uh, fechou pra cá. Fiquei de bruxos na hora da varredura. Então, agora! Onde estão, comandante? Boa sorte. A varredura é seu inimigo. Nossa, galera, terra! Contrato fracassado. Caraca, tinha dois caras, não deu pra matar o outro. Nossa, tem matado os dois ali, mano. E eu contra cinco. Bungie, inimigo ativo. Bungie iniciando o bom. Não, drag. Ah, dois ativos. Bungie, inimigo ativo. Voltando pra rebatecer. Vem cá, irmão. Toma segura, realocada. Marquei. Marquei. Se não, você vai finalizar o outro cara ali, outro cara te mata, tá, hein? Nossa, esqueci a música ligada. Se você for matar o cara que tá caído, entendeu? Você vai atirar no cara, o cara vai demorar um pouco pra morrer. Outro cara te atira e te mata. Então, como ele atirou no outro cara lá, foi tentar pegar o outro cara. Daí, se eu matasse o outro, finalizava o outro lá. Só que não deu. Fala, Luciano. Fala, Richard. Fala. Olha, eu vou lá e compartilhamento, rapaziada. Então, daí não dá, entendeu? Igual você tá jogando em squad. Se você tá jogando em squad, você derruba um, se tiver perto de você e não tiver ninguém, você finaliza, senão você deixa o cara caído lá e vai tentar pegar os outros que tá perto. Porque se você ficar, tentar finalizar até você finalizar, o cara já tá te espotando ali, entendeu? Só matei o Vitinha? Eu nem vi, na verdade, quem eu matei ali. Um abraço pra ele, um beijo lá no coração dele lá. Ele tava ali embaixo da fábrica, ali no subsolo? Ou tava subindo a escada? Ele tava subindo a escada. Fala, Joyce. Valeu pelo likezão aí. Ai, ai, ai. É, mas tem uma grande streamer, Vitinha, aí, ó. L2 Vitinha, rapaziada. Quem conhece, conhece o trabalho dele lá. Ah, ele bate da fábrica. É, mais ou menos isso aí, Paulo. Isso aí. Ah, entendi, Luciano. Eu morri pro outro ali, matei o cara da escada e morri pro outro, né? Eu morri pro outro ali, 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 né? Aí, agora, acho que agora vem a lenda. Ainda bem que eles colocaram o mal de sola agora. Aí. Aí, agora tá calento certo. Vamos lá, vamos. Resurgência. Aí, não fez até agora. Resista a contagem de consumo de resistência para garantir a regularização. Vem em ponto para desistar. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar. Ponte inimigo ativo. Drone de reconhecimento inimigo. Inimigo entrando na hora. Bonte inimigo ativo. O que é que é o da minha mina? Logo solitário. Inimigo em trânsito na A.O. FUNK sem combustível. Voltando para a régua a CT. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Nenhum inimigo foi acertado. Por que? Eu não sei se está listo ou não. Mateu mal atentino. Inimigo instrua o cara. Covil, está me ouvindo? FUNK iniciando o voo. Covil, está me ouvindo? Aqui é Fenix 3. Ataque a caminho. Pante avançado inimigo no céu. Pante inimigo ativo. Pante inimigo ativo. Pão efeito no alto. Pante inimigo ativo. Pante inimigo ativo. Rodando para a régua a CT. O CAI está se aproximando. Realocando a zona segura. Pante inimigo ativo. Quatro. Pante inimigo ativo. Rola alto, cai de cadela. 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 da casinha, né, safada? Aqui é Phoenix 3. Ataque-se. Estou naipada, hein? 16 caras ali, hein? 16 caras ali, hein? Boa! Espirando, pensei que ele estava no quartinho. Sai daí, sai daí! Ih, oficina! E aí, oi, oi! Oi, oi! Vindo que o cara está de camper, você vindo que o cara está de camper? Você vindo que o cara está de camper? Agora é tudo ou nada. Resurgência é indisponível. Já está bem. Nova zona segunda. Ah, como que não matou, mano? Ah, que mentira. Foi mentira, hein? Você é louco? Era para ter matado ali, hein? Era para ter matado ali, hein, rapaziada? Que mentira, hein? Claro que sou. Está demais. Humildade. Que mentira. Deixa eu pegar uma água lá, rapaziada. Que a minha água aqui acabou. Já volto, hein? E aí, eu vou pegar uma água lá, rapaziada. And by the time it's done, I'll be gone And by the time it's done, it's free It's free What happened to Jeffs who doesn't play anymore? Zelda, guys Where did I go? I don't want to play with you today I was playing with a cool quartet, but the guys didn't speak I didn't pass the car I had to play, the other was quiet too I have to talk to pass the car I was just dying for the guys of the boat We're together, thank you I have to talk, I have to open my mouth to talk Maybe we can talk to the guys improve, not to improve You won't find a game? 2 hours to find a game To make it, to make it I'm afraid if our love collide You'll leave me alone tonight Cause I'm changing And I'm breaking Is this over? I'm scared to ask these questions Cause I know that You'll reject my love You'll reject my love It's moving slow It's frozen to these pieces of ice 5 people in the area 3 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 people in the area 5 people in the area 1€ 2p 2€ 3% 4% 5% 5% 6% 6% Fábio? É, vale falar sim, não pode falar sim. Vamos lá de outro Rambo. Resurgência. Vão para a zona segura. Resista contagem regressiva de resurgência para garantir a demobilização. Vem em pontos para agilizar. Siga entrando na área. Alguém se afastou. Rápido. Tinha que dar de cara com o cara aqui. Olha a pistolinha aí. Ah, faltou dois tiros para matar, mano. Fino da mãe. Só não deu boa. Caímos mortos. Vimos lá mortos na padoca. Passa kill. É, ali não deu, ali não deu. Estava esperando eu, filha da mãe. Tinha que ter um filha da mãe bem ali já com a arma, hein. Quase levei, hein. Vamos fazer uma limpa na galera aqui. Que tem 500 pessoas adicionadas. Que nunca entram na live. E nem nunca mais jogou junto. Nem sei quem que é. Meio atrasado. Normal. Tem que fechar o quarteto. Tem que fechar o quarteto para nós jogar. Porque não tem dupla. Eu não estou a fim de passar raiva com aleatório, não. Vamos, Jefferson. Vamos jogar. Fala, Elan de Salim. Fala, Felipe Boniolo. Fala. Normal, rapaziada. Hello Deixa eu ver aqui Hello, hello, hello Vê se agora vai tá normal aí Se atrasou mais aí, David Se atrasou demais, daí avisa Deixa eu ver aqui Às vezes é por causa da albicã Que dá uma atrasada Não, eu escutei que eu tenho muita gente Desde quando eu comecei a jogar aqui Tem jeito que eu nem sei quem que é Salve, Laine Agora tá certo? Ah, agora Dei uma arrumada no programa ali Pedrozone Nem sei quem que é Pedrozone Aí, já fiz uma limpa aqui Valeu, Laine, obrigado por like, compartilhamento Ah, que eu tenho muita gente ali que eu nem sei quem que é, David Eu escludei a galera que apareceu na live e foi jogar Eu adiciono de volta E mais de 200 pessoas adicionada Nem sei quem que é Os loucos da cabeça Ele te exclui, né? Eu sabia do novo Arzune Quando é que acaba o mês? Sexta-feira, último dia do mês? Ele ter te excluído É, sexta-feira, último dia do mês, rapaziada Sexta-feira, dia 30 Eu não lembro se eu tenho adicionado, David Nem sei teu nick Nem lembro Então ele tinha Sabadão, sabadão Doivoso do jogo, é A Arizona estressa, meu querido Dinheiro a caminho Descerte e captura o carregamento Resista a portagem indigressiva de deficiência Para garantir a remobilização Oh, fila da mãe Envie a janela O objetivo principal é eliminar todos os inimigos Atacar Bande inimigo atido Boa noite, Manoel Seja bem-vindo, meu querido O inimigo entrando na O Olha aí, Manoel Com muitas coisas Estou tranquilão Estou na paz Contrato confirmado Hora de trabalhar Kaiser Suprimentos, pronta Pela noite, Manoel Você tá atrasado essa versão, eu tô jogando acho que com ping 150 mais ou menos. O que está chegando? O que? O que? Contrato fracassado! Pante inimigo ativo! Pante inimigo ativo! Pante avançado inimigo no seu... Combustível voltando da rebatecer! Quebra o controle não, americano Sou dispensado Armamento indo para a sua direção O Gait está se aproximando, relançando a zona segura E aí, o Gait está se aproximando Só tem- Gait está no meio dos próximos Tenta, não custa Ali, dropa dinheiro, dropa uns 4 mil reais ali, Wanders E dopa Bant inimigo ativo Inimigo entrando na O Bant inimigo ativo E aí 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 O Adamant é mais um, mano. Já tem um chuveiro desse. Fala, Oliveira. Fala, Manoel. Obrigado pelo like e compartilhamento, hein. Não dá moral, Puelto, mano, gente. Não dá moral, Puelto, senão você tá lascado. Manoel, ele vai estragar você, Wanders. Sim, 5 gigas de atualização. Você irá no grupo de atualização. Fila da boa, eu errei. Vambora daqui, não. Na verdade, eu queria fazer isso, entendeu? Não dá moral, não? Bora, vamos lá. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Câmbio. Wanders iniciando o bom. Resurgência acabando. Correio, tá me ouvindo? Cuidado é pouco agora. É, o meu foi 5 gigas. Wanders iniciando o ativo. Wanders sem combustível. Voltando pra reabastecer. Já está vindo. Sério, pô? Eu postei no grupo dos apoiadores lá, que teve atualização de 5 gigas. Só para o meu chefe. Você é louco, cara? Vai ficar doente ainda, Pelo. E aí, pô? Soldado inimigo por perto. O que é que você não está mais disponível? Não é hora de dar mole. O gás está vindo. Volta a zona segura destacada. Missão. Cobil, está me ouvindo? Aqui é Phoenix 6. Ataque a caminho. Isso que é lá dentro da água e morreram. O gás está vindo. Você ficou entre os cinco melhores. Boa! Cobil, está me ouvindo? Recebido. Ataque de pressão ativa. Quase morri para o cara. O cara estava no gás ainda, cara. O cara estava no gás, filho da mãe. O gás está vindo. Prova a zona segura destacada. Vanti inimigo atiffo. Tem gás chegando! Que ladrão, hein? Atalha! Não precisa de um inimigo! Cuidado! Tem gás desaparecendo! Realocando a zona segura! Tem gás chegando! Vencer! Sobreviver! Não! A arma está se aproximando! Realocando a zona segura! É agora! Não tem volta! A arma está se aproximando! A arma está se aproximando! Chamo, chamo, chamo. GG, rapaziada. Caraca, 31 dias. Fala, Renatão. Valeu, galera. É, olha. Onde é trabalhador pra caramba. Vou chamar agora. Não vi nada, não vi nada. Ganhamos. GG, pô. Menor zona. Tem uma perto de casa aqui, que é pequenininha também, David. Uma zona. Fala, Leonardo. Fala, rapaziada. Valeu aí pelo GG. Galera, não esquece o like e o compartilhamento aí da live, beleza? Valeu, Oliveira. Obrigado por seguir a página aí. Valeu, Marguerite. Fala, Estaniel. Fala, Ricardo. Cadê o Elton Line? Cadê você, Elton? Você quer jogar e não tá online? Olha, ele pede vaga e não tá online. É verdade, Luana, é verdade. O Elton Arrombado. Cadê o Elton Arrombado? Que quer jogar? Caraca, Genovem. Caraca, Genovem. Eu já... Eu já... Eu já... Ah beleza, vou virar o Jefferson aqui com todos os aleatórios então. O Everton está online, o Codono está online. A pessoa Rambo arrumou o fone dele. Atualizando, atualizando, o jogo teve atualização 5 GB hoje. Nossa, que alegria no coração. Vamos embora, ninguém quer jogar, vamos jogar nós com os aleatórios. Muito contente. Muito contente, cheio de dinheiro, saúde, alegria. Importante. Graças a Deus, falta mais um meizinho junto com o dinheiro. Zero, um quilômetro. Olha, começa. Não comenta com muita gente não. E não esquece dois mil reais do Carapai Games. Pronto, agora tem qualquer. Tem um filho de 35 anos. Ah, está querendo comer. Fala com ele, ó. Fala, Nelson. Se nós tiver, nós manda, né? Está ligado. Não, mas que benção, né? Massa. Não vou conseguir roubar teu carro aí, pô. Feliz pra caralho. Deus abençoe. Quero só ver se vai vir mesmo aí. Não vou conseguir roubar teu carro aí, pô. O outro vai vir. Então tá bom. Aí, o tal, o Jefferson vai vir aqui em casa no final dele. Vem aí pra pausar, pô. Tem uma gama de casal aqui. Tem outro quarto aqui. E traga o play. Traga a Xbox. Xbox e o meu monitor pra viagem. É, traz Xbox e o monitor. Pra nós jogar aqui de noite. Põe a manharada lá na sala, assistir, comer e nós ficar jogando. Chega de trem. Chegou a hora de encarar o inimigo. Chegou a mais doze anos que eu tô dando viagem, mais de um ano. Chegou a mais doze anos que eu tô dando viagem. Nasceu faz tempo também, nem sei o que é viajar. Nem praia, não sei o que é mais. Faz tempo. Praia faz cinco anos que eu não vou. É, mas de menos eu. Mais, assim, nasceu faz mais. Resurgência. Corram pra zona de fora. É, pulei sem querer. Aliados caídos vão remunerar. Pegou um helicóptero lá. Que você continue com vida. Vem em pontos pra trazê-los pra ação mais rápido. . 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 Você assistiu? Eu tenho que ir atrás de você. Arma nova, não tem? Tem, tudo novo, móvil e arma nova. Você voa? Pode pegar o cartão, dá pra nós lá pegar o... Vou lá pegar. Ataque de pressão aqui. Vai pros caras pra nós ir buscar o especialista lá. Conseguiu pegar aí? Sim. Tá vendo o policóptero então. O cara já comprou a caixa? Caraca. Vamos pegar as armas lá e depois a gente pega o helicóptero pro especialista então. Vant inimigo. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Lançar, do céu! Nas Specialty, defendeu o Și poi. Aqui em cima, já! com se azizir Ah não consigo... Ah eu consigo... Porca com me Self! Ah eu consigo acπα Connor. o garfo pego de copo lá pegar na sua o e aí é mais uma escada subindo Ah, não, Deus. Terceiro andar tem um. Dois. Um embaixo. Ah, são dois. Tá lá cuidando das minhas armas. Terceiro andar. Ah, acabou a bateria do meu contrário. Ah, acabou a bateria do meu contrário. Marcando nova a zona segura. Ah, ae. Filho da mãe. Tem um bem na portinha embaixo, no primeiro andar. Olha aí, guys. Tem mais um. Pangearia, por baixo. Nossa, tem um monte de time aqui, mano. A caixa ali tá cheia. Sabia, mano. Eu tô ouvindo os passos, velho. A caixa ali tá cheia. Nossa, se arde, bro, eu bonito. Olha o você, velho. Tô, dois de cima. Até os três. Vai, fora, mano. Se me salvou, vou ter acabado a minha munição. Vai, fora, mano. Aí. Preciso de blindagem. Tem, irmão. Aqui. Ele pega isso. Compra nova a zona segura. O gás tá se aproximando. Você me pegou. A estação de compra foi ajustada. Adiantou, gente? Adiantei. Os caras da prisão já viram nós. Eles tão marcando. Vanti inimigo ativo. Vanti aliado no céu. Atrás. Tem por cima. Tem por cima. Calma aí, mano. O cara é muito estranho. Tá? Esse rap... Você tem que viver a guerra. O cara é muito estranho. O cara me chamou o rapo de cara estranho. Tem dois aqui em cima. Daqui comigo. O rambo tá estranho. Vai ter descartar as três vezes, eu acho. Depois eu mostro pra você, André. Eu mando ali. Eu mando inimigo. Abaixo. Phoenix 3, ataque a caminho. O inimigo ainda tá vivo. Rebido, ainda vivo. Tem uma máscara de gato. Eu sou dispensado. Vou pular a direita. Pega a direita. Faltam 10. Continua pressionando. Ela vai tá marcando ali em cima da prisão. Essa aqui também pula. Você tem que dar uma configurada no recuo. Tem que pular a câncer. A gente tem que acabou. Carta, câncer. Partando nova a zona segura. Pô, leio. Algo da caçada é identificado. Sai lá e se diverte, tá? Ah, camper. Vou buscar você lá na casinha. Passar agora. Beleleu. Volta ainda? Não, eu já era. Deixa pra lá. Meu Deus, esse cara me encheu pela, pá. Vamos avançando. O cara, em vez de ficar aqui na... Eles estão com dinheiro pra comprar, mano. Desce, desce. Levando o tiro, não tô me sentindo muito bem. Já era. Deu nem tempo. Salve, Joséfi. E aí, meu querido? Fala, André. Dá lá. Já manda a configuração da minha pra você, Andrézão. O alvo é hostil. O alvo é hostil. O alvo tinha ganhado o jogo. Sim. Tá. Matheus, cara, ali. O cara falou, o Rambo tá estranho. Esse Rambo tá estranho. Estranho nada. Estranho nada. Matheus, cara, ali. O cara safandou. O Rambo tá estranho. O Rambo tá estranho. Esse Rambo aí tá muito estranho. Foda, é foda. Deixa eu colocar ali uns ovos pra cozinhar, rapaziada. Uns ovitos. Já voltei. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto